Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para mais uma dica para você que é dono do Playstation 4 E hoje é como você pode botar os seus jogos aí, os seus updates Para baixar muito mais rápido do que você está acostumado a baixar É isso aí, a gente sabe aqui que o Playstation 4 tem um problema aí com o download O download dele é muito mais lento do que dos concorrentes aí Tanto do PC quanto do Xbox One Ninguém sabe ainda porque é isso, provavelmente por alguma decisão meio tonta de hardware do console Alguma coisa que aconteceu, ou até mesmo de software Então não sei, eu não sei explicar também, eu sou burro Mas vamos lá, porque eu não sou burro nesse quesito aqui Eu tenho uma dica cara, muito simples e muito estúpida Então vamos lá, até já tem alguma coisa aqui baixando Acabei de entrar no Play e estava uma atualização aqui do COD 21 GB Olha o absurdo também, é uma atualização, não é um jogo completo O jogo completo tem 100 e cacetada GB, é muito GB Então imagina isso aqui cara, uma atualização tem 21 GB E aqui na minha internet que é de 50 MB, vai levar 65 minutos para atualizar o jogo Para eu poder jogar o jogo eu vou ter que esperar 1 hora e 4 minutos aqui neste momento É muito tempo isso E geralmente o que eu faria e o que você também faria? Ah beleza, está baixando aí, não vou jogar nada online né, porque está baixando Então vai travar aí a conexão, não vai ser legal Mas eu vou continuar aqui, sei lá, vou jogar um Pac-Man aqui Vou jogar um Rayman, vou jogar um Flower aqui Que são jogos que não contam com online, então dá para jogar de boa né Aí que está galera, aí que está, eu vou dizer para vocês que não Não está de boa, assim, você vai conseguir jogar e baixar ao mesmo tempo Só que é muito claro que esse download vai continuar lento assim E se você entrar para jogar alguma coisa é capaz de piorar Vamos até tentar, vou tentar aqui entrar em qualquer jogo Vamos entrar no Pac-Man aqui Eu vou botar, vamos esperar ele abrir aqui para mostrar para vocês Talvez, não é certeza, mas várias vezes acontece que você entra no jogo E a velocidade do download acaba diminuindo Talvez aquele tempo ali que estava em 64, aquela hora né, agora já deve estar menor Mas aquele tempo vai aumentar, porque eu não sei porquê Porque sei lá, o PlayStation 4 é maluco e ele faz essas coisas Mas está aí, está abrindo o jogo, beleza, já abriu já Vamos dar uma olhada lá, como que está a situação do download Olha aí ó, olha aí ó, subiu, 69, está vendo? Vai demorar mais, quer dizer que a internet já está melhor, 70, está subindo Ao invés de diminuir Isso é uma coisa que, de novo eu falei, eu não entendo porque acontece isso Não sei qual é a função realmente técnica que faz com que isso aconteça Aconteça, mas acontece Então, a dica que eu tenho que contar para vocês é muito simples, né? Primeiro, não jogue nada enquanto o PlayStation estiver baixando alguma coisa E se você quiser realmente que o download seja muito mais rápido Você vai ter que fazer um bagulho muito simples Que é vir aqui e apertar o botão do play aí Estou apertando o botão do play O que não está indo? Aí, agora foi Está aí o botão do play Você está aqui nesse menuzinho bonitinho E você vai vir aqui em energia e vai clicar aqui ó Entrar no modo de repouso É difícil aqui vocês acreditarem em mim, né? Você vai falar Ah, Jean, isso aí é mentira, isso aí é mito Não é mito, é verdade, isso aí está confirmado pela própria Sony, tá? A Sony já confirmou que isso acontece Está até escrito aí ó O PS4 continuará em funcionamento com menor consumo de energia Ele pode carregar controle, baixar arquivos de atualização E manter aplicativos suspensos Dependendo das configurações de economia do seu PlayStation 4 Então é isso aí, cara A minha dica é essa Quando você quiser baixar algo mais rápido Você vai lá e entra aqui nesse modo de repouso Quando você clicar aqui Eu não vou clicar agora, senão vai fechar aqui a gravação Mas o PlayStation 4 vai ficar com aquela luzinha amarela Ele vai continuar ligado, tá? Só que ele vai entrar nesse modo de repouso que está escrito aqui E o seu download vai sim ser mais rápido Como eu falei, eu não tenho como mostrar aqui para vocês Que, né, teria que cronometrar E não dá para a gente ver O tempo de download que entra Se eu entrar aqui no modo de repouso, né? Porque não tem como eu gravar o que está acontecendo no sistema Mas o sistema vai continuar ligado E o seu download, como eu já falei A Sony já confirmou Que ele sim fica mais rápido Então está aí, cara É uma maneira simples e boba Mas que, assim, infelizmente É o que tem no PlayStation 4 E é o que você tem que fazer Para você acelerar esse tempo de download Então, quer baixar logo aquele jogo Quer logo que termine esse download Maldito aí desses jogos gigantes Tendo essa nova geração Então vai lá Bota no modo de repouso aí Não deixa nada aberto Deixa só o download acontecendo Para o PlayStation 4 focar Todo o sistema dele Para esse download E para o download ser mais rápido Beleza? Então é isso aí, pessoal Essa era a dica de novo Dica boba Dica simples Mas uma dica que pode ajudar bastante você aí Principalmente nessa época que a gente está de quarentena Para você baixar logo as coisas aí Para você poder jogar tudo de uma vez Beleza? Então é isso aí Não esqueça de deixar aquele Jóia maroto para a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo Aqui do canal da Joinville Games Beleza? Estou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... E aí E aí E aí E aí